Oi, oi galera, como é que vocês estão? Aqui é a Mariana do Investiga Que Acha. Esse canal aqui é sobre tecnólogos, sobre faculdade, sobre carreiras policiais, sobre concursos públicos, sobre a minha vida. Enfim, o que eu quiser gravar, eu gravo. E hoje eu vim falar sobre a nova plataforma da Estácio. Eu prometi pra vocês que eu ia vir aqui da minha opinião, porque dia 15 agora foi... Eles lançaram os novos layouts da página e organização. E olha só, a primeira coisa que eu tenho pra falar é que esse semestre vai ser decisivo pra quem tava estudando EAD, se vai continuar na Estácio ou se não vai continuar. Por que eu digo isso? Galera, 99,3% do conteúdo é escrito, não é videoaula. E assim, eu tenho muita gente aí nos meus comentários, no meu Instagram, falando que não consegue aprender só lendo. E eu dou quase 100% de razão pra maioria da galera, porque são matérias que eu acredito que seja muito difícil aprender lendo. Eu vou mostrar aqui com print de tela, tudo, mas primeiro eu vou dar uma faladinha. Eu achei um pouco chato isso, só que pra eles vai ser vantagem, porque querendo ou não, o material escrito é muito mais fácil de atualizar do que uma videoaula. Então eu entendo, daqui a pouco eles fizeram as aulas mais, assim, escritas mesmo, por causa das diversas reclamações que a gente mandava pra eles sobre os vídeos desatualizados, sobre a qualidade das aulas e tudo mais. Só que assim, eu vou ter algumas matérias que é muita matemática, tipo assim, não sei se é matemática, mas é matemática, sabe? Se tem número e se tem letra é matemática pra mim, porque eu curso o quinto semestre de economia, pra quem não sabe, eu tenho uma base ainda muito ruim de matemática, então pra mim um conteúdo escrito é muito difícil. Eu preciso de um quadro, eu preciso de um professor resolvendo. Gente, eu tava editando o vídeo e olhem que eu vi. Estatística econômica tem videoaula corrigindo, vou mostrar pra vocês porque eu gosto de ser justa, então se tem eu vou mostrar. Tá carregando aqui e olhem só, tá, aqui tem toda aquela parte do material em PDF ainda, um monte de coisa escrita, mas eu vi um vídeo, deixa eu ver se é esse aqui, não sei se é esse aqui, não, acho que não. É... eles não gravaram ainda esse vídeo, só porque eu ia elogiar, né, pelo amor de Deus. Aqui, ó, esse aqui tem o material, mas na videoaula tem aqui, ó, o professor resolvendo. Sejam X, Y e Z. Acesse o botões. Tudo bem que é puro slide. Vai ser igual a variante. Os valores da variância. Mas já ajuda muito, então tem algumas disciplinas que, por causa de matemática, né, que vai ter aí a correção dos professores, então... Não fui justa em falar que não existe videoaulas com correção, só pra deixar registrado. Meu Deus do céu, olhem isso. Deu ruim. Deu muito ruim. Por que que eu fui escolher esse curso? Alguém me diz? E não. A maioria das aulas que tem cálculo não tem um professor num quadro resolvendo o cálculo. Beleza, tá? Isso é um problema? Depende, pra mim vai ser. Só que assim, eles botaram uns negocinhos legais. Eu achei bonito a forma de apresentar o conteúdo. Botaram bastante elementos gráficos, sabe? Quadradinho, pá e tal. Tem uns videozinhos curtos que eu achei legal. Parece um slide, só que em forma de vídeo, sabe? Alguns tem os professores explicando também. Mas é questão rápida. Cinco, sete minutos e já vem um negócio enorme pra vocês lerem. Tá dividido agora por módulos. Isso aí é interessante porque tu consegue ver a tua trajetória ali no semestre direitinho, né? Os módulos. Fica fácil de dividir. E também no final de cada aula eu vi que tem um podcast. Podcast, eu escutei uns cinco. Os cinco tinham em torno de oito a dez minutos. Perguntas destinadas pra aquele conteúdo ali, pro professor pra responder do conteúdo. Não achei tão didático. Pelo menos da matéria que eu estudei, eu não gostei. Não sei se é porque é muito difícil, porque eu tô ainda perdida. Mas eu ainda não entendi muito, sabe? Ficou muito abstrato pra mim ainda. Mas eu tenho certeza que tem conteúdos que se continuar nessa pegada de podcast vai facilitar bastante, né? Economia é difícil mesmo. Não mudou muita coisa além disso. Eu até achei que ia ter alguma coisa mais, né? Mandar uma duvidazinha ali pra um professor, pode não sei o que. Mas nada muito, né? Meu Deus, o Estácio revolucionou. Gastou mais dois milhões nisso. Não, não. Sobre atendimento, eu fui bem atendida. Eu mandei um WhatsApp pra menina do Polo. No WhatsApp mesmo. Não na plataforma da Estácio. Pra perguntar sobre as provas, né? Do semestre que vem. Eu vou gravar um... O próximo vídeo vai ser sobre isso. Quero contar pra vocês a bomba que vem. Outra coisa difícil. Vão ser as provas. Eu tenho certeza. Porque antes, se vocês verem um vídeo que eu fiz há muito tempo atrás. Dois, três anos. Não lembro. Logo que eu iniciei a faculdade. O título do vídeo é Como Tirar 10 nas provas da Estácio. E realmente, naquela época, era muito possível usar o método que eu mostrei no vídeo pra tirar 10. Só que tem um detalhe. Agora, pelo que eu vi aqui na plataforma, não tem mais os exercícios. Eram várias questões, assim, 100, 200, 300 questões. E elas eram pra teste, né? A gente aprendia por ali, podia exercitar. Agora não tem mais. Simplesmente, não tem mais daquele jeito. As questões são metidas, né? Estão colocadas dentro do PDF. E ali é umas 5, 6 questões. 7. Antes a gente tinha 100, 200 de cada conteúdo. Só que daí, essas questões, elas eram misturadas e colocadas na prova. Então, se tu fez as 200, 300, 500, 600 questões e lembrar na hora da prova. Tu ia saber exatamente que ia cair na prova. Ia ficar muito... Também quem começou o EAD aí, né? Era muito fácil de procurar. Porque, querendo ou não, tu botava tudo no Word, dava um Ctrl F e achava. No presencial, acabava sendo também mais tranquilo. Porque eu, por exemplo, quem me acompanhava desde o início sabe, lá no Instagram. Eu imprimia tudo. Imprimia todas as questões no início. Fazia diversas vezes. Anotava. Eu decorava, basicamente, tudo que caía nas questões. Então, chegava na prova presencial, eu simplesmente abria a prova e eu já sabia que eu tinha feito aquela questão. E eu lembrava da resposta. Então, foi muito simples tirar 10, basicamente, em todos os semestres. Agora mudou. Como não tem esses exercícios, tipo, tu não vai saber o que vai cair na prova. Porque é muito conteúdo. Não tem agora nada muito assim, meu Deus, eu tenho certeza que eu li em tal lugar. Porque muitas aulas falam uma coisa num lugar e cobram outra na prova. Isso é normal, né, Estácio? A galera que já tá há mais um tempo pode confirmar aqui nos comentários. É um negócio muito complicado. Então, eu tô assim, pagando pra ver agora como é que vai ser. Se preparem. Tudo indica é que se preparem. Porque não vai ser fácil essas provas, tanto por isso, como também, né, pode ser presencial aí. Termina a pandemia, vai ser presencial, querendo ou não, é isso. Não vai ser AD pro resto da vida. Aqui a plataforma, basicamente, é isso, de inovação. Até pra entrar aqui é diferente, ó, estudante.estace.br. Vocês vão ver na plataforma de vocês como é que faz, tá? Eu não vou ensinar aqui, porque é muita coisa. Tem que cadastrar e-mail agora, de estudante no Outlook lá. Não é mais a matrícula. Mas, enfim, ó. Vou entrar aqui, ó. Economia do setor público. Aqui, agora, diferente de antes, tá aqui, ó. Tema 1, tema 2, tema 3, tema... Antes não tinha assim. Antes era uma tripinha, assim, com um monte de aula. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Enfim, eu vou mostrar pra vocês aqui. Aqui vai ter as atividades complementares, né, os conteúdos complementares. E aqui os trabalhos. Como não tem nada, não vai aparecer. Ah, eu acho que aqui também vai aparecer, ó. Conteúdos complementares. Não precisa nem clicar lá. Vamos ver como é que anda o tema 1. Bora. Demora um pouquinho pra carregar, porque como tem bastante elementos gráficos, né... Eu testei no celular também, deu tudo certo, tá? Não é só no computador dessa vez, porque antes travava tudo no computador. Olha aí, ó. Já começou bonitinho, né? Deixa eu botar aqui pra baixo. Vocês podem colocar em tela cheia. Vou botar aqui em tela cheia. Pra ir descendo, ó. Falei pra vocês que tá um visual bem melhor do que antes, né? Olha aí, ó. Mas, como eu vou mostrar pra vocês, é bastante coisa escrita. Aqui é observação importante, mas é muito mais importante. Ó, eles têm uns pop-up aí que abrem. Eu vou correndo rapidinho aqui. Não vou falar nada, tá, gente? Porque eu não vou ficar falando, falando, falando. Só vou mostrar a tela pra vocês aqui. Pra vocês verem a quantidade de conteúdo. É bem interativo. Pra quem não tem muito tempo de ficar no computador e iria gostar só de ficar escutando uma videoaula e fazendo outras coisas, já era. Como vocês estão vendo e como eu falei. Já era pra mim também, né? Porque a vantagem era essa. Ó, pra reforçar seu aprendizado, reflita. Como podemos perceber esse fenômeno? Não sei qual. Ah, tem que digitar. Pode ser qualquer coisa. Ó, deve aparecer aqui a resposta. Então, a plataforma acaba, né? Sendo mais interativa. Deixa eu ver se eu acho algum vídeo, alguma coisa pra vocês, pra mostrar o módulo 2, já. Mas tô aqui. Ó, o vídeo que eu falei. Esse aqui é 4 minutos. Para reforçar seu aprendizado, assista ao vídeo que trata sobre estrutura lógica do primeiro teorema do bem-estar social. Vamos ver como é que tá o vídeo que não contou menos aqui. Nesse vídeo, vamos reapresentar o primeiro teorema do bem-estar de uma maneira um pouco diferente. Resumindo uma estrutura lógica por trás dele. Reemlando, de acordo com o primeiro teorema, o equilíbrio de mercado é eficiente de pareça que as seguintes cinco condições forem observadas. Primeiro, direitos de propriedade complexas. Seguros, vistáveis, negociáveis. Segundo, informação completa. Terceiro, custos de transação nulos. Quarto, livros de entrada. Enfim, vão ser esses pequenos vídeos. Ela provavelmente tá lendo um slide. É... Mas eu acho ainda complicado pra quem gosta de vídeo aula. Aqui tem umas questões, ó. Como vocês podem ver, verificando o aprendizado. Tem que acertar, tá? Ó, se erra, algo não deu certo. Mas pode aqui tentar de novo, ó. Vamos chutar essa aqui. Vamos ver se eu sou boa no chute. Droga. Enfim, quando vocês acertarem, ó. Vai aparecer isso aí, hein. E a explicaçãozinha. Vai ter mais umas questõezinhas, questõezinhas e já vai pro módulo dois. E se vai, é uma PDF, gente. Ó. É uma aula um pouco mais interativa. Aqui que eu falei, ó. Muito calco. Eu não faço nem ideia o que é isso, pelo amor de Deus. Gente, eu tô muito ferrada. Olha isso. Jesus Cristo. Enfim. Isso aí eu precisava de uma videoaula, tá? Pra entender. Tá, grego? Tá, vamos ver aqui. Um minuto e pouco. Será que tem alguém corrigindo isso? Ou explicando em quadro? Pode cautela. Sinto pra gente. E pronto. E pronto. Eu vou criar uma solução. É infinito. Eu ganhei o vídeo. Vendo? É basicamente isso, ó. Mais umas questõezinhas. Conclusão. Considerações finais. E o podcast. Ó. Esse deu oito minutos. Aqui embaixo as referências. Pra vocês até terem um pouco de ideia, né. Quando é que saiu. Da onde saiu a informação do livro. Tá zoeira. A economia é assim mesmo, gente. E aqui, ó. Aqui o conteúdo disso. Dá pra ver quem é que fez. Ó. Aqui agora eles estão. Eles estão indicando, ó. Algo pra vocês lerem. Então, assim. Melhorou. Não posso mentir. Essa parte escrita melhorou bastante. Agora, pra quem não curte. É. Ler. Vai ser complicado. Aqui que eu falei do tutor, ó. Pergunte ao tutor. Vocês podem mandar pergunta pro professor e comunidade de alunos. Aqui vai ter várias dúvidas. Da galera mesmo. E tem uma pontuação agora pra quem, ó. Fazer mais perguntas. Responder uma pergunta. Cada gostei recebido. Então, eles querem incentivar provavelmente os alunos, né. Acho que isso aqui não é professor. Acho que é aluno também. Então, aqui, ó. Filtre por disciplina. Estatística econômica. Uma resposta. Deixa eu ver. Acho que só tem essa pergunta. Todas as perguntas. Vamos ver. Todas as perguntas. É. Só tem uma pergunta. Ó. Não tá muito completo ainda. Não sei se é do semestre essas perguntas. Ou se é de todos, né. Mas aqui qualquer aluno pode perguntar e vai ficar lá. Ó. Nenhuma dúvida. Eu acho que é porque é novo. É isso. Ó. 2022. Sei lá. É isso aqui. Deixa eu voltar. Ver se tem alguma outra coisa pra apresentar pra vocês. Ah. Aqui, ó. Biblioteca virtual. Vocês vão conseguir ver. Ah. Daí tem que fazer o login. Eu não lembro do meu. Ou já entrou. Acho que já entrou, né. Livros. Alguma coisa assim. Tudo online. Não dá pra baixar. A maioria não dá pra baixar. Eu já consegui baixar alguns, mas não lembro qual que foi a plataforma. Mas a maioria não dá pra baixar. Tem que ver na própria plataforma. Outros eu sei que deu o PDF, mas confesso pra vocês que eu não lembro. Calendário acadêmico. Aqui vocês vão conseguir ver direitinho quando é que vão ser as provas, ó. Pra não ficarem perdidos. Atualizado dia 18. Isso aqui é bom, porque antes a gente ficava procurando onde que... Quando é que ia ser prova? Quando é que ia ficar não sei o que? Então, aqui é a parte conteudista, tá, gente. Eu vou mostrar pra vocês as avaliações também. Ó, gente. Aqui vai ser onde vai ter prova. Onde vai ter os exercícios. Onde vai ter as avaliações. Eu vou mostrar aqui um pra vocês. Teste de conhecimento. Agora que eu vi. Tem as questões, mas eles limitaram a um teste de conhecimento por disciplina. Por quê? Porque a gente gerava vários e pegava várias questões. Então, aqui, ó. Iniciar. Não vou iniciar. Diferente de antes, que a gente podia fazer quantos a gente quisesse. Isso aqui, pelo jeito, não vale nenhuma nota, tá? É só pra te exercitar mesmo ali as questões. Mas vão ser muito poucas. Então, basicamente, se mantém o que eu disse antes desse vídeo. Aqui é o simulado AV. Aqui vai valer dois pontos extras. Então, se tu tirar dez, não vai interferir em nada. Mas se tu tirar oito na prova, os dois pontinhos daqui vão se somar e tu vai tirar dez no semestre. Então, aqui tu vai, né, clicar aqui quando tiver liberado. E aqui vai ser questões de todo semestre. Valendo esses dois pontos extras. Na disciplina, né? Minhas avaliações é onde iremos fazer a prova. Ó, aguarde 25 do 4, que é onde vai estar liberado, né, a data pra fazer as provas. Tem que declarar aqui, que tu leu, blá, blá, blá. Essas provas vão ser feitas aqui também. Ou não, né? Depende de como é que vai ser o protocolo esse ano. E acredito que é isso. Não tem muito mais o que mostrar pra vocês. Acho que já ficou até bem extenso esse vídeo. Falei pra vocês. É uma coisa que vai muito de cada um agora. Vou falar agora o papo reto. Não adianta entrar na Estácio achando que vai ser aquela maravilha de ensino médio que tu senta na frente de uma cadeira e escuta um professor falar. Pega um livro, lê o livro ali que o professor indicou, o capítulo. Ou simplesmente faz o trabalhinho que o professor indicou no quadro. Não. O EAD, principalmente de agora, vai ser de alguém que tem tempo. Porque vai ter que ler. Vai ter que ler PDF, vai ter que fazer exercício por fora, vai ter que pesquisar. Porque ficou bem mais difícil agora pra quem não tá acostumado com o estudo online. Vocês vão ter que ficar toda hora mandando mensagem pra tutor. Pelo menos isso eles tão falando que melhorou, tá? Eu vou mostrar pra vocês depois ali que tem a opção mandar mensagem pro tutor. E vocês vão conseguir mandar pra ele. E em até 24 horas é pra ser respondida. Então, vamos ver. Qualquer coisa... Eu ia falar qualquer dúvida, me chamem. Não, não me chamem. Chamei a Estácio, tente atendimento com a Estácio. Perguntei pra Estácio. Porque eu vejo muita gente me mandando mensagem. Ah, Mariano, como é que eu acho o conteúdo tal? Mariano, como é que eu acho a prova? Mariano, como é que eu acho... Gente, eu não trabalho na Estácio. Eu não sou paga pela Estácio. Eu não sou nada. Eu só tô aqui no YouTube compartilhando com vocês o que eu acho. Tipo, o que eu sei. Mas também não sou tutora, pro amor de Deus. Vão lá na Estácio e perguntem. Meu direct tá cheio de perguntas do tipo e não tem condições. Às vezes a galera pergunta do Mac. Já falei bastante sobre essa questão de Mac. Dei uma procurada nos meus vídeos aí. Porque vocês acabam ficando sem resposta, tá? Porque eu não tenho mais como dar conta das mensagens. Já que eu trabalho com um Instagram que tem 125 mil seguidores. Uma empresa que tem não sei quantos mil aí alunos respondendo todos os dias. Então, eu realmente não consigo ajudar vocês mais. Essas perguntas muito técnicas. Recomendo entrar em contato com a Estácio e desejo boa sorte. Ah, pera. Outra coisa. Muita gente falando que tá tendo problema com a questão dos descontos. Gente, por amor de Deus. Eu vou gravar um vídeo específico disso, acredito eu. Mas não aceitem o parcelamento. Não aceitem. Vão falar. Ai, vocês vão pagar 3 meses 49. Vão pagar não sei o quê. Porque se eles fizerem qualquer proposta meio absurda, não aceitem. Porque se acontecer qualquer coisa. Vocês não se adaptarem a esse método de estudos dele aí. De botar um PDF, uma aula de 10 minutos e deu. Vocês vão querer sair, trocar de faculdade e tal. Mas vai ter uma multa do caramba. Vai ter uma multa do caramba. Então, a maior parte das reclamações hoje em questão financeira é essa. A multa que eles aplicam depois se você escolhe o parcelamento estudantil. Que é o Diz? Daz? O Diz? Acho que é Diz. Não sei. Eu nunca lembro. E isso aí, não sei como é que tá hoje. Eu nem perguntei mais essa parte financeira aí. Porque pra mim, tanto faz. O meu boleto tá chegando lá. Não vou atrasar o boleto. Não vou cancelar se eu reprovar nessas provas desse semestre ou do próximo. Eu vou repetir o semestre, mas não vou cancelar. Porque eu sei que eu vou ter que pagar uma multa. Se bem que eu não vou ter que pagar a multa. Porque eu não aceitei o parcelamento. Eles botaram automaticamente o parcelamento pra mim. E eu falei, não. Não vou repetir o mesmo erro que eu fiz na primeira graduação. Foi burocrático. Eles demoraram pra entender. Mas eles cancelaram. Eu paguei integral os primeiros meses. Então hoje, se eu quiser sair, eu só acerto o do mês. Talvez tenha alguma multa de rescisão de contrato se eu sair no meio do semestre. Mas se eu sair no final do semestre, eu não tenho nenhuma dívida. Agora, quem fez o financiamento no início, tem dívida sim. Tem gente que tem que pagar até às vezes 3 mil, 4 mil reais, 2 mil reais. Pra sair da Estácio. Sendo que a tua mensalidade é 200, 300 reais. Então cuidem, conversem muito, muito bem com a galera que tá vendendo pra vocês. Peçam explicação sobre essa questão. Tá, e se eu sair no meio do curso? O que eu vou ter que pagar? E anotem. Salvem, protocolem o protocolo da conversa e tudo. Porque se acontecer qualquer coisa, vocês têm ali a documentação ou alguma prova, né? Que foram atendidos dessa maneira. Eu vi no outro vídeo que muita gente comentou sobre isso. Bora! Então era só pra deixar esse vídeo um pouco mais completo, pra cuidarem isso. Espero que vocês tenham gostado, entendido um pouco melhor como é que tá funcionando. Esse vídeo é super atualizado. A gente tá hoje 18 de fevereiro de 2022. Acredito que vai ficar nessa aí pra algum tempo. E qualquer dúvida, qualquer coisa, chame o pessoal da Estácio. E pensem bem se vocês querem estudar dessa maneira. Porque agora é a hora de decidir se vocês aprendem dessa maneira. Eu aprendo. Na maioria dos conteúdos, né? Só a parte de matemática que eu não faço ideia como é que eu vou fazer. Mas bora. É isso aí. Beijo, gente. Se vocês quiserem me seguir, eu tenho Instagram. Investiga que acha. Ali eu posto sobre tudo também. Faculdade, vida, trabalho, besteira. Qualquer coisa. Meu Instagram. Beijos e até a próxima.